Mas afinal, a Domestika terá direito a receber o saque extraordinário do FGTS que começa agora no dia 20 de abril? Vem comigo neste vídeo para você ficar muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. A Domestika terá sim direito a receber o saque do FGTS extraordinário, desde que ela tenha saldo em contas ativas ou contas inativas. Conta ativa é a conta da Domestika que ela tem do emprego atual, onde todo mês é depositado na conta dela no FGTS. E contas inativas são aquelas contas de períodos que ela trabalhou em locais diferentes e ali recebeu o apósito do FGTS, mas ela pediu demissão ou até mesmo foi demitido sem justa causa. E nesta condição ela não pode sacar e por isso passa a condição de conta inativa. Agora com o saque extraordinário, que pode sacar até mil reais, desde que você tenha saldo na conta, é possível sim que a Domestika tenha a possibilidade sim de sacar o dinheiro. Até foi redundante, possível que a possibilidade, mas é para reforçar que de fato ela poderá ter mesmo o direito de receber o saque extraordinário do FGTS, que começa no dia 20 de abril, vai até o dia 15 de junho para os nascidos no mês de dezembro. Mas se você não receber durante esse período, você pode receber até 15 de dezembro de 2022. E também tem um detalhe, se você não quiser receber, não precisa fazer nada. Você pode consultar inclusive a partir do dia 8 de abril, para saber se já tem esse dinheiro separado para receber. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.